TUCU 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 Oi, sejam muito bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Matheus A S M E Mas antes do vídeo começar Já vou te pedir de cara Pra não esquecer de deixar o seu like Pra me ajudar na divulgação do vídeo E pra eu saber se você gosta Desse tema Maltz Sounds Tuku 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 Suku 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 Liga liga Esses são os de boca E mais Aqui nesse vídeo Então deixe o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Me siga no Instagram Matheus ASMR E sem uma lação Para o vídeo Tuku 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 Tô, tô, tô. Lígulí 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 LICLICLICLOOK Lígue Atrogo Toco Sk Atrogo Sk Sk Tijulake Tijulake Toco 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 tuc 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 Toc-toc-toc Toc-toc-toc Licka Licka Licki, 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 licki Estava com uma lógica Estava com uma ótima Estava com uma ótima Estava com uma de vocês attração Blegi Bliga 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 Fuuu Pittsburgh Ups Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau